Música Muita cor, sons, festa e alegria para anunciar. O Inverno Cultural, o FSJ, começou e ocupa São João Del Rey com muita arte. Bom, o Inverno Cultural coloca em cena o tema de arte resistência como contraponto ao que a gente chama de individualismo moderno. A gente quer que arte e cultura nos torne mais humanos, mais sensíveis, mais abertos à diversidade. O Inverno Cultural coloca em cena a arte resistência, um convite para a gente viver a diversidade e conviver em meio à cidade. A gente tenha mais tolerância e também comece a respeitar mais uns aos outros. Eu quero falar que eu estou muito feliz com isso porque ao mesmo tempo é uma comemoração muito boa em que todas as pessoas se unem e para mostrar que o amor sempre é uma coisa bonita e sempre está presente nas pessoas em qualquer um lugar. Música 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 Música